Assista agora programa Zine Cultural, um oferecimento de Privilégio, Novo Rumo Chevrolet e Bridge Overcam Programa Zine Cultural de hoje leva você até o Bridge Overcam Acompanhe comigo uma tradição inglesa, o Five O'Clock Tea Também conhecido portuguesamente falando como o Chá da Cinco Hum, servidos? O programa Zine Cultural veio novamente ao Bridge Overcam conferir mais uma atividade extracurricular que só os alunos do Bridge têm o prazer de poder participar Ricardo, conta um pouco pra gente o que que tá acontecendo aqui Bom, hoje a gente tá tentando recriar uma tradição inglesa que é o Five O'Clock Tea Uma tradição que já tá meio morta, mesmo na Inglaterra Porque hoje em dia, no mundo conturbado, ninguém tem tempo pra parar à tarde pra ficar tomando chá Aqui no Bridge tem, os alunos vêm e conversam bastante Na verdade, esse encontro que remete a essa cultura dos ingleses é, na verdade, uma aula de conversação que as pessoas nem percebem que estão aprendendo, não é isso, Ricardo? É, exatamente, eles podem vir aqui praticar o inglês, além de tudo comer, tomar chá e ficar sabendo um pouquinho da cultura da Inglaterra Você já está na preparativa para novas turmas em agosto As matrículas estão abertas, Ricardo? Sim, a gente já começa a fazer as matrículas agora Estamos preparando o nosso calendário para o próximo semestre e tentando botar a mente para funcionar para poder fazer mais coisa diferente para os alunos do Bridge A partir de qual idade pode-se aprender o inglês, Ricardo? Bom, aqui no curso a gente aceita a partir de 5, 6 anos de idade A gente prefere que o aluno já esteja sendo alfabetizado E vai até qual idade? Tem algum limite? Não, sem limite de idade, estamos aqui para todo mundo E agora vamos ver a opinião dos alunos sobre o 5 o'clock tea Eu acho muito interessante até porque é uma cultura muito legal, muito bonita Tem várias comidas interessantes, o chá é muito bom E esse encontro com outras turmas está muito bom porque você conversa com pessoas que falam melhor que você Aí você acaba aprendendo mais tanto com um quanto com o outro Você vê o erro da outra pessoa e passa a não cometer mais esse tipo de erro Você vê a pessoa falando uma coisa mais interessante Melhor do que do jeito que você falaria Você acaba aprendendo bastante É bem legal mesmo Tem uma oportunidade de conversar com outras pessoas que não são da sua sala Que às vezes estão em um nível maior que você E o pessoal é super compreensivo E você acaba aprendendo palavras e aprende cultura também Então é bem interessante Porque aprender não é só a gente falar inglês A gente tem que aprender sobre o país também E você vai ter uma oportunidade de dizer que você faz um nível maior 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 que você está em um nível maior que você faz 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 um nível maior que você tem um nível maior que você faz um nível maior que você faz um nível que você quer com você que eu faz um nível mais alto que você tem um nível que você faz um nível que você vai conseguir um nível que você faz um nível que você faz um nível